Música Meus amigos, um incêndio de grandes proporções que aconteceu ontem e por muito pouco não acabou em tragédia. No início da tarde de ontem, no bairro Tancredo Neves, duas casas foram totalmente consumidas pelas chamas, as famílias perderam tudo. A nossa equipe conversou com a proprietária de uma das casas, a repórter Joatã de Souza. Não tem nem o que falar porque não sei como foi que aconteceu, estava eu e as crianças dentro de casa. O incêndio foi registrado às 14 horas desta quarta-feira, no bairro Tancredo de Almeida Neves, na rua São Francisco. Nas imagens do Gazeta Alerta, você já observa o corpo de bombeiros que está apagando as chamas deste incêndio com grandes proporções. Sargento, um trabalho intenso neste exato momento para o corpo de bombeiros, que teve que apagar o incêndio desta residência, que passou o fogo já para uma segunda casa. Na verdade, as chamas já estavam tomando conta de duas residências e ainda outras duas foram ameaçadas, né, pelo fogo que era de grande intensidade. Obrigado, Sargento do Corpo de Bombeiros, pelas informações e a nossa equipe do Gazeta Alerta voltou ao local do incêndio. De acordo com informações, a primeira residência que pegou o fogo é esta que você vê nas imagens. Na sequência, o fogo veio para esta outra residência que ficou totalmente queimada. Esta aqui é a senhora que era a proprietária desta residência, que agora fica só com as chamas e a brasa aonde o fogo foi registrado. Praticamente agora a senhora começa do zero. Do zero, não tem nada, nada, nada. Tudo foi curado abaixo, o fogo levou. A senhora pode dizer hoje que a senhora só tem esta roupa que a senhora está vestindo? Só. E os meus netos aqui ficaram tudo sem roupa, sem nada. Eu só salvei ela aqui que estava na rede e o outro resto, porque a roupa queimou tudo. O móvel que tinha tudo, tudo, tudo. Não tem nada, nada. Na hora do fogo, quantas pessoas estavam dentro da residência? Eu e os dois meninos, o outro tinha de ir para aula. O fogo praticamente começou num colchão. É, num colchão dentro do outro quarto que estava outra criança. Olhando agora para as lentes aqui do Gazeta Alerta, qual é o pedido que a senhora faz a esta sociedade que eu tenho certeza que tem um coração imenso? Pois é, que me ajude. Eu vou agradecer muito com o mantimento para minhas crianças. Fogão, madeira, se puder me ajudar, vou fazer outra casinha, porque eu conseguia ser com tanto sacrifício e agora eu estou sem nada, né? Qual o telefone que as pessoas possam entrar em contato com a senhora? Fala aí, Bruno. Qual o telefone, Bruna? É, 9992-4093. Tá aí. São estas pessoas, Rogério Wenceslau, que começam do zero. Mesmo com alguns riscos, nós vamos entrar aqui dentro para mostrar como que ficou. Aqui, olha só. Totalmente destruído é o que você pode ver nas imagens, aonde o fogo consumiu. A família está sem nada. E agora precisa da ajuda de você, que nos assiste neste exato momento. Joatã de Souza, do bairro Tancredo Neves, para o Gazeta Alerta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto